Logo após o crime, as portas do supermercado foram fechadas e não há previsão para que seja reaberto. O crime aconteceu no setor Renicure. Um homem identificado como Nathanaí Fernandes, dono desse supermercado, ele foi alvejado por diversos disparos de arma de fogo. O corpo dele ficou caído aqui, em frente a esse pit dog. A polícia ainda não sabe a motivação do crime. Seu Nathanaí chegou a ser socorrido pelo SAMU. Foi feito ali um atendimento para ver se ele conseguiria sobreviver. Mas infelizmente ele não resistiu e morreu no local. Moradores da região ficaram assustados com a notícia. É muito triste, né? É uma vida que você vai. A gente fica sem chão na hora.